Seja inscrito parceiro do canal, clique no botão inscreva-se e marque a opção para receber notificações de vídeo. Obrigado! Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, eu vim trazer um teste pra vocês, um jogo lançamento na Steam, que foi lançado agora dia 28, né? Com a data do vídeo que eu tô gravando, né? Não sei se eu vou postar dia 28 ou dia 29, não sei quando o vídeo vai sair desse vídeo aqui. Bom galera, um jogo novo, um dele tem um nome muito grande, eu não vou conseguir pronunciar galera, pra mim não passar vergonha, eu vou deixar o nome na tela ou na descrição do vídeo pra vocês verem o lançamento da Steam. Ele tá em fase beta, porém é um jogo muito bom, free, e eu vou tá deixando o link pra vocês verem aí galera. Eu vou tá jogando um pouquinho, mostrando como é que roda na Intel HD, tudo certinho, eu já joguei um pouquinho já, já sei como é que tá. Galera, tá dando uns pequenos drops na Intel, na GTX 950, rodou super bem, vou tá fazendo um teste pra vocês verem também o jogo, vai conhecer um jogo melhor graficamente, né? Pra vocês terem uma noção como é que o jogo é, né? Agora eu vou trazer um teste pro primeiro, eu testo na Intel HD, depois eu trago na 950, viu galera? Galera, é um jogo muito bom, eu tentei achar uns reviews em português, e não achei galera. Os reviews que eu falo assim é gameplay, né? É, e não consegui achar também, tentar pronunciar o nome do jogo. Bom, parece que tá começando um mapa diferente do que eu joguei, acho que o mapa aqui é diferente. Mas eu não achei galera, então eu vou deixar o nome aí, não sei se eu coloquei na tela, eu vou na descrição do vídeo pra vocês verem tudo certo, os detalhes. E o link na Steam pra vocês terem baixando o jogo, é jogo é free, entendeu? E eu achei bem bacana, ele tá com as reviews meio neutras, né? Mas eu achei o jogo com a ideia muito boa, tipo o Dirt Bomb, né? Porém tem umas coisinhas que eu achei bem mais bacana aí, viu? Vamos ver como que vai sair nossa Intel HD, né? Pra vocês verem que tá tirando dúvida, se vale a pena vocês baixar ou não. Durante a partida eu vou tá comentando em quais Intel HD pode rodar ou não. O jogo tem Direct Note, então pega as Intel HD mais antigas, entendeu? Como sempre, eu sempre comento aí, só basta vocês acompanhar o vídeo todo, beleza? Bom, começou aqui galera, é o seguinte galera, sem gravar esse jogo ficou 35 e 40 frames. Gravando agora esse jogo que deu um problema, um pouquinho, um pouquinho de problema com a MSFB, galera, ó. Como vocês podem estar vendo aí, né? Bom, galera, reparem a jogatina, porque eu não conheço o mapa ainda, esse mapa ainda não tinha chegado a jogar. Então é mais aí trazendo a gameplay do jogo pra vocês conhecerem. É um jogo bem bacana, aí tem um treinamento no início, né? Que você pode aí tá ficando invisível, né? Tipo, o Bang do Crysis, né? Você aí tá atacando os inimigos, tem várias classes, tem a classe de sniper, tem diversos vídeos de classes, né? Vocês podem, no coisa mesmo, no treinamento vocês já vão saber como é que funciona o esquema, né? Esse aqui eu moro diferente, cara. Nossa, morri, mano. Puta. Tá lagando um pouquinho gravando sim, galera, porque eu acho que é mais por falta de compatibilidade com a MSFB, né? Mas eu tinha jogado sem gravar, ficou 35 e 40. Agora sim jogando aqui, que tá um pouquinho... Um pouquinho lagado aí. Vamos ver se eu consigo isso. Mora que parece que é uma hora diferente, cara. É, quase acertou a cabeça do cara. Olha, o cara tinha morrido antes, vira, galera? Um joguinho bem bacana, galera. Vamos ver se eu mato alguém aqui, né? Tem que tá, né? O jogo tá no... Ah, esqueci de mostrar os gráficos, né, galera? Desculpa, esqueci de mostrar. Vamos lá. Bom, galera, o jogo tá na resolução padrão do monitor 1080p 720p. Recomendar pra gente ter o gráfico quality no low, viu? Tudo aí desativado. Entendeu? Gravando agora, ficou uns drops de frames, né? Aquelas quedas, né? Mantendo perto de 35 e 40. Puta, quase acertei, mano. Nossa, morri com a granada. Caralho, velho. Ele é estilo de 30 bomb, galera. É um jogo... Mais um FPS free aí, entendeu? Uma alternativa diferente, né? Esse morro aqui é um modo diferente. O outro era... O outro é Tinded Mac mesmo, mas não era nessa região, que é num outro lugar. Agora aqui tá um pouquinho mais lagado, né? Aqui também o ping fica muito alto, galera. Pelo menos aqui no serviço como é que tá o ping. Ah, não. Tá 81, cara. Até que tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa, é difícil de dar. Outra vez eu matei um monte de gente, mano. Preciso não matar ninguém agora, galera. É meio complicado, né? Olha aí, cara. Morri até pra esses bagulho aqui. Porque também tá lagado. Eu tava jogando na nossa 150. Eu fiquei em um dos terceiros. Até a tombainha da... A... A... A imagem de fundo aí, tá? Da partida que eu joguei, né? Eu tirei screen pela... Pela Steam. Uia, mano. Como que eu não acertei aquele tiro, velho? Oh, cara, tá fora. Foda, quero matar um viadão. Não acertei? Como assim, mano? Vamos lá, Cadu. Mata aí, pô. Vamos matar, vamos matar. Segura a granadinha, aleluia. Qual é a granada aí? Qual é a granada aí? Não é granada de joguinho de FPS, não. Ela mata. Ela mata. Vixe, mano. Eu tô aí, último, galera. Tô matando nada. De jogar que a gente tá HD, tá meio complicado. Galera, dá pra jogar, dá, mas porém, o jogo, ele é, e... Tendo uns pequenos drops, igual eu falei pra você, gravando. Se eu gravar, ficou 35, 40, até uns momentos, 45 FPS. Ah, acho que dando incompatibilidade, eu comecei a ficar banhado, né? Puta, filho da puta, velho. Não quer dar o tiro e me matou. Perdeu. Esse aqui é um mod diferente, galera. Preciso ir conhecendo alguns detalhes do jogo, né? Mas é pra mostrar pra vocês, meio, como o jogo funciona aí. Mostrar um jogo novo aí. Eu não vi ainda, não vi ainda nenhuma gameplay de nenhum youtuber brasileiro desse jogo. E eu achei bacana trazer pra vocês um teste na Intel. Depois eu vou trazer uma gameplay mais detalhe. Vou passar a subir de leve agora pro level 2, né? Porque eu joguei uma partida e joguei essa. E vou trazer mais uns detalhes maiores na 950 pra vocês terem uma ideia. Como é que o jogo aí... Explicando outras coisas sobre o jogo aí, pra quem tiver mais interesse, viu? E é isso aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de avaliar, comentar. Se curtiu o trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E... 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 E...